Gente linda, tudo bem? Gente, esse vídeo de hoje aqui, ó, tá cheio de pedaço de cena do que aconteceu nos últimos dias. Eu não planejei o script do vídeo. Vou mostrar pra vocês um pedaço, assim, do footage que eu fiz, do carro do Caio. Tipo, você não me interessa nem um pouco, não entendo nada, nem quero entender, sabe? Mas o Caio disse, ah, é um carro legal, diferente, né? Acho que tem pouquíssimos no Brasil. Então eu filmei um pouco pra vocês verem, tá? Espero que vocês gostem, porque eu simplesmente quis testar a minha câmera nova. É, é uma Canon EOS M50, exceto a cena da praia que vocês vão ver no começo do vídeo, o restante foi todo feito com a câmera nova. Kennedy, fala alguma coisa. Kennedy não quer falar. É, vamos pra praia? Não vai pra praia hoje. Kennedy, vai pra praia, vai pra praia, Gus. Vambora. Olha, eu aqui filmando. Eu não esqueci de alimentar a filha. Ainda tem que ter amiga pra isso, hein? Cada vez que a gente vem, a gente traz mais comida. A Paula já fala, aham. É verdade, é que a gente tem que carregar tudo, né? É comida, gente. Que brinquedo. Vocês acham que a gente vem pra praia pra trazer as crianças? A gente vem pra comer, fofocar e nadar. E, gente, exceto a cena da praia, todo esse vídeo foi gravado com a minha câmera nova. Espero que o áudio esteja bom, espero que a imagem esteja boa, espero que vocês estão gostando, tá? Kennedy, fala oi pra mamãe, que a mamãe tá testando a câmera nova. Fala oi. Fala alguma coisa, Kennedy. Kennedy. Olha lá o Caio tentando acordar a Kennedy. Ih, tem um nenê ali. Ih. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, Caio, me mostra, só um dia, enquanto eu não tô nervosa. Aqui é o porta-mala. Vou colocar você, quando você ficar brava, tá com você lá dentro. Mô, deixa eu ver, mostra a meia, o chinelo. Nossa, amor, como você tá gato, cara. Muito gato. Ó, shortinhas dele. Tá vendo, gente? Confissões de uma esposa brava. Tipo, ele chegou mais cedo, nunca chega mais cedo do trabalho. Chegou mais cedo, vou aspirar o carro. Caio, vamos ficar juntos. Vou aspirar o carro. Pode ficar junto, mas deixa eu aspirar o carro, né? É sério, gente. Carro tosco. Eu, pelada, sou muito mais medo que esse carro aqui. Coitado do Aquiles, não tem nem direito a vir. Não pode vir na garagem mais. Olha lá, coitadinho, tá lá na porta, batendo. Papai, deixa eu sair, deixa eu ver o seu carro, deixa eu pular com as minhas unhas aqui, ó. Amor, segura aqui isso aqui pra não cair no carro. Não vou segurar nada. Sério mesmo, um estirador, porque é que você tá aqui mesmo, vai... Não vou. Amor, adorei sua camiseta pro vlog de hoje. É isso que eu faço. Vem, né? Ó o Aquiles, coitadinho, pai. Ah, turma, não deixa eu nem tirar o carro. Claro que eu deixo, vai dirigir. Mas eu quero dirigir agora. Não posso mostrar o dedo, porque tá... Tô filmando bosta. Tchau, tchau 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 Tchau, tchau